Um, dois, três e chão! Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer, a festa já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, curta cada instante Gira, gira, sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto cada instante Gira, gira, sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula, com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 pula Tchau, tchau.